Música Vamos começar o programa de hoje conhecendo a dona Valdete. Aos 75 anos ela planta e colhe sozinha tudo o que produz na chácara, onde mora em Alvorada do Sul, no norte do estado. E sabe quem acaba se beneficiando? Os vizinhos da dona Valdete, que são presenteados com produtos fresquinhos. Veja na reportagem de Guilherme Batista. Música Música A plantação verdinha em frente à chácara onde mora, numa comunidade rural entre Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul, é o grande xodó da dona Valdete. Aos 75 anos de idade, a aposentada se desdobra para cuidar das abóboras, mandiocas e principalmente dos pés de feijão que tomam conta da terra vermelha. É como se a idosa tivesse voltado no tempo, para a época em que vivia no campo, ajudando o pai nas lavouras e colheitas. Ia com o meu pai dentro da idade de 7 anos que a gente já trabalhava na roça, junto com ele. Então ele ia fazendo aquelas covas e nós ia plantando, entende? Então a gente criou assim, a gente não foi assim uma pessoa, pó de arroz não, nós foi, foi do serviço mesmo. Pois é, mas se engana quem pensa que a dona Valdete planta em essa grande plantação com milhares de pés de feijão para comercialização. A atividade, na verdade, faz ela lembrar do tempo em que morava e trabalhava na roça. É mais um lazer do que uma prioridade. Tudo que ela colhe é para consumo próprio. E claro, os amigos e os parentes da aposentada também saem ganhando. Faz bastante tempo que eles não precisam comprar feijão para casa. Dona Tereza é uma que não consegue mais ficar sem o feijão de corda. Ela me deu um cozinhado, vim aí, dibuiei, falei, eu vou comer esse feijão. Estava gostoso? Estava, daí pus o feijão cozinhar, meu marido falou, vou buscar toicinha. Buscou, ponhou no feijão. Aquele couro no meio? Couro no meio, cebolinhas, nossa, mas ficou que farinha. Ficou uma beleza, comeu, dilambeu os beijos. Comeu, dilambeu os beijos. A plantação caseira, tocada apenas pela aposentada, garante feijão para o ano todo. Meio quilo de feijão e deu tudo isso aí. Até eu fico incrível. Como que pode? Um pé de feijão, aquela barbaridade de beijos. Foi coisa mais linda. É muita coisa. É muita coisa. E foi só meio quilo que eu plantei. Só pode ser coisa divina mesmo, né? De Deus mesmo. Porque olha, gente, e ainda deu um pouco de seca e eu perdi. Na Deus, meu Deus, manda chuva, manda chuva para vingar essas bairros. Quando eu ia lá, estava o chão branquinho de flor, tudo flor caída, para o modo sol muito quente. E não é que deu tudo isso aí, ó. Colheita rica e saborosa, que enche Dona Valdete de orgulho. Eu cozinhei um panelão de feijão que parecia que era para 10 pessoas. De tanta alegria de eu estar cozinhando o que era meu, o que eu plantei e o que eu coi. Menino, mas você precisa ver que coisa mais gostosa. Não tem como você plantar, você cozinhar o que você plantou. E o gosto é diferente, aí é tudo diferente. E o feijão da Dona Valdete está cheirando como nunca. Vou aproveitar que ela está preparando a janta aqui e provar um pouquinho desse feijão. Dona Valdete, deixa eu pegar aqui a colher. Hum, o cheiro está muito bom. Deixa eu ver se está muito quente. Hum, tá não... Hum... Gosto de feijão novinho, claro. Com o tempero da Dona Valdete, que eu fiquei sabendo também, que é diferenciado. Esse feijão é muito bom. É bom demais, viu? Você quer ver, bom. Agora eu vou dar feijão para vocês. O quê? Eu vou ganhar feijão? Vai. E esse feijão que eu vou dar, você vai comprar um corinho de porco, um bacon, faz bem no caprício, com cebolinha, bem... Alho. Você vê que... O alho, lógico, é o primeiro. É claro. Então, você vê que delícia que é. Coloca, faz, tempera, com arrozinho e uma carninha, uma saladinha. Não precisa de mais nada. Nada. Mas é só ele mesmo. Mas é gostoso. Ixi. Obrigado, Dona Valdete. Que gostoso. E esse aqui é para o nosso cinegrafista? Para o nosso rapaz, isso. Rosi, que disposição da Dona Valdete. E que sorte dos seus vizinhos, hein? Pois é. Ter uma vizinha dessa ganhando um montarel de coisas. Pois é. Muito bacana. E aí, dois. Obrigado.